É quando a party vem, ouve se juntar com seu neném É quando a party vem, é quando a party vem Cuida de mim, que eu cuido de ti também É quando a party vem É nome de Camarote, shows, acertei, produções e Padangue promoção! Padangue, safadão, namora à distância, dá muita saudade Tá com saudade do beijo gostoso, sentir o seu corpo no meu Namora à distância, dá muita saudade Se tu me ama, mudar de cidade Prova e me ama Você arruma a validade